Que turpa é esse, que turpa é esse, que tá marrado Que turpa é esse, que tá marrado Que turpa é esse, viado Que turpa é esse, que tá marrado Samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila, cais amiga Vai samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila, cais amiga Que é contagem de causa Que é contagem de pina Que é contagem de causa Quem olha o nosso bão de pina Que é contagem de causa Que é contagem de causa Que é contagem de causa Quem olha o nosso bão de pina Samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila, cais amiga Vai samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila, cais amiga Vai samba, desfila, cais amiga Vai samba, desfila, cais amiga Vai samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila, cais amiga Que é contagem de causa 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 Vai samba, desfila, cais amiga Vai samba, desfila, cais amiga Vai samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila, cais amiga 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 Tchau, tchau.